Bom dia pessoal Mano, pra começar o vídeo, se liga que bosta que tá o meu cabelo Ele tá tipo, eu tô parecendo um pudim reverso, entendeu? E também, mano, eu tô sempre com a mesma roupa nos vídeos Mas isso é porque esse aqui é o meu pijama E eu sempre gravo com o meu pijama, entendeu? Porque eu gravo aqui em casa Porque agora eu tô nas minhas férias Eu acabei de levar a minha namorada a aguerrar no... Na estação, porque ela tinha escola hoje e outros de férias Eu já entrei de férias E eu voltei... Oxe, cadê meu pão? E eu voltei pra casa agora da estação São 7 horas da manhã, esse relógio tá errado São 7 horas, não, 8 horas da manhã E eu comprei esse pão de curry no 7-Eleven E hoje eu quero mostrar pra vocês, tipo, como vai ser Como que é o meu dia aqui nas férias, em casa Eu fazendo meus trabalhos, tipo, coisas que eu tenho que fazer E também, tipo, relaxando, assim, um dia suave na minha casa Então, vamos lá Vamos ver como vai ser o meu dia E hoje eu tenho muita coisa pra fazer Eu tenho que editar um vídeo que eu fiz com a águia De perguntas dela Eu tenho que gravar esse vídeo Eu tenho que arrumar a casa Porque tá uma zona Se liga na minha mesa, mano Tá uma zona aqui em casa Eu também tenho que fazer um negócio do meu curso de japonês Então, vamos lá, vai ser um dia longo Ah, e só pra avisar Eu tô amando os edits que vocês estão fazendo Pra ir postando nos stories do Instagram Esses negócios, assim Ficam muito da hora Eu amo vocês Vamos lá Se liga, mano Ele é super crocante E tem curry dentro Entendeu? Já são agora meio de pouco Eu tomei banho Dá pra ver que meu cabelo tá molhado Eu não gravei eu tomando banho Porque isso aqui é YouTube Não, OnlyFans Tem muita gente que fica me perguntando Como eu arrumo o meu cabelo Tipo, pra deixar do jeito que eu deixo E eu não arrumo ele Mas eu resolvi, tipo, gravar como eu seco ele Porque é o único jeito, assim É a única hora que eu, tipo, mexo no meu cabelo Então, vamos lá Eu vou mostrar pra vocês, tipo, os produtos que eu uso e tudo Pra que vocês querem saber isso, mano? Essa aqui, ó Eu uso primeiro Eu passo, tipo, um óleo É um óleo normal E eu coloco, mano Eu não sei se dá pra ver Eu coloco pra caramba Porque meu cabelo tá uma bosta Aí eu, tipo, coloco entre os dedos, entendeu? E passo primeiro na parte de dentro Tipo, meio que levantando Ele assim, entendeu? Aí desse lado também E... Depois atrás Porque nessa parte aqui, ó Tá vendo que tá meio seco? Entendeu? E, tipo, só uma vez não dá Então eu meto o louco mesmo Entendeu? Aqui atrás E depois eu, tipo, meio que passo Na frente E... Nas pontinhas do cabelo Porque é... Fica ressecado, né? Quando você pinta Isso Aí depois É só secar Eu não tenho, meio que, um jeito de secar A única coisa que eu faço É, tipo Eu seco essa parte daqui de cima E depois, nos lados Eu, tipo, meio que faço assim, ó Secando Meio que pra deixar Jogando pra trás, entendeu? É mais fácil mostrar, né? E na parte de trás Se eu seco ele normal Aqui atrás Fica meio que uma... Uma curvinha Ele fica assim, entendeu? Então o que que eu faço É eu jogo esse lado O lado daqui Pra cá E o lado daqui Pra lá Quando eu seco Aí fica, tipo, normal Reto, entendeu? Como tá longo pra caramba Meu cabelo Eu tô usando, tipo Atrás da orelha Entendeu? Tá longo pra caramba Eu cortei dos lados Como deu pra ver Tipo, porque tava muito volume E eu tava parecendo que, tipo Tava com um capacete Então eu cortei meio que dos lados E deixei assim E coloco pra trás Aí tá vendo que aqui ficou retinho Assim, mais ou menos? Aí depois que você, tipo Seca o cabelo A águia Normalmente, mano Eu nem usaria produto Só que a águia Ela faz, tipo Eu fazer algumas coisas que Eu normalmente não faria Por exemplo Tomar a vitamina Tipo, quando você sair do chuveiro Passar creme no rosto Entendeu? E passar esse creminho aqui Que é tipo Dá pra ver? Eu tô me sentindo aqueles Youtubers de beleza Entendeu? Não dá pra ver essa bosta Dá pra ver aqui, ó caramba O nome Chama Pro Foca Aí você, tipo Depois que seca Eu só pego Um pouquinho Assim E Eu passo mais Nessa parte de trás Aqui, ó Porque tá vendo que tá bem ressecado Mas só um pouquinho, ó Já dá, tipo Aquela diferença, entendeu? Aí meio que eu arrumo ele E passo Em volta Aí Pra você deixar Se você quer, tipo Deixar o seu cabelo No pique, mano Igual eu deixo nas minhas fotos No Instagram Tipo assim Bem louco É só você não lavar ele Por uns três dias Que ele fica daquele jeito Falou? E agora, mano Eu vou arrumar a casa aqui, ó Porque, tipo Tem roupa caída em todo lugar Tem comida Tem até cotonete ali, mano Tem coisa pra caramba Aqui que não tá no lugar Então eu quero fazer, tipo Vou colocar uma musiquinha no fundo Aí pra vocês assistirem Por enquanto que eu arrumo a minha casa Eu também tenho que lavar a louça Então vamos arrumar a casa aqui Pra gente poder editar logo O vídeo de perguntas e respostas Da A Guerra Tchau! 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 Tá um pouco escuro Tipo, bateu aquela fome Eu não almocei ainda Já são quatro horas da tarde Então eu fiz arroz E joguei o natô em cima Que é tipo aquele feijão podre Sabe? Que eu como às vezes Aqui nos meus vídeos E eu vou comer esse negócio aqui Correndo Porque eu tenho que terminar De editar até a guerra Eu quero terminar Eu sei que eu não vou conseguir Eu quero terminar De editar até a guerra Chegar aqui em casa Ela vai chegar Umas oito horas da noite Então eu tenho Mais ou menos Umas três horas E eu vou comer Assistindo Terminar de editar E continuar editando Pra Postar o vídeo hoje Tá bom? Porque é mais fácil De pegar meus roupas E eu sou lago L-A-Z-Y Eu posso usar Eu terminei de comer agora E eu tô assistindo Um dos meus Youtubers Favoritos Vloggers Assim que ele faz Vídeo pro Youtube Entendeu? Tipo ele faz tipo Acho que de várias categorias Mas a maioria Dos vídeos dele É sobre livro O nome dele é John Fish Tá escrito aqui John Fish É um estudante De Harvard E ele tipo Mostra o dia dele Em Harvard O que ele faz Como ele estuda É Assim sabe É um upgrade Super 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 meu Entendeu? Nesse vídeo que eu tô assistindo Ele faz um vlog Do dia Um dia na vida dele Em Harvard Que tem por sinal 14 milhões de visualizações É um vídeo Muito louco Entendeu? Se você nunca assistiu Se você nem ouviu Falar dele Mano Corre lá e vai assistir E ele tava acabando Mano De falar sobre Esse livro Aqui ó Eu não sei se Esse livro aqui ó Que chama Flow Entendeu? E se você vir aqui Na minha No meu negócio de livro E se você Não Não é esse livro Mas se você procurar Ele aqui No meu negócio de livro Eu tenho ele Aqui E eu comprei esse livro Pera aí Deixa eu ligar a luz aqui E eu comprei esse livro Porque ele tipo Explicou E como mais ou menos Sobre o que o livro é E é mais ou menos Tipo Como você procura Felicidade Na sua vida Entendeu? É mais ou menos Alguma coisa assim E a resposta que ele dá Aqui no vídeo Assim O resumo que ele dá É Depois de ler O livro Foi que A felicidade O jeito mais fácil De você ativar Assim A felicidade na sua vida É através De meaningful work Que eu acho que em português Seria tipo Trabalho Que importa pra você Alguma coisa assim Então é tipo Você achar Alguma coisa que você gosta de fazer E tipo Dar o seu melhor Entendeu? É um livro muito da hora Tá aqui Flow É Checa o canal Desse cara aqui Mano Ele faz vídeos de livro A maioria dos livros Que eu tenho aqui Eu compro Porque ele Indica Um dos meus livros Favoritos Um dos meus livros Favoritos É Esse daqui Que chama Eu não sei se dá pra ver Que chama Cadê o título Aqui ó Weathering Heights De De uma mulher Chamada Emily Bronte Muito famosa E É tipo Um livro da hora Entendeu? E ele faz um vídeo Ele faz um vídeo Falando sobre esse livro Na verdade é um vídeo Que ele faz Sabe aquela minissérie Chamada You Alguma coisa assim Que é um cara Stalker E o pessoal tava falando Que ele parece bastante Com o cara do You E então ele decidiu Ah é Joe O nome do protagonista Da série Esse Joe Ele trabalha numa livraria Numa tipo Biblioteca Não lembro E ele gosta bastante de livro Então ele fala bastante Tipo Sobre livros Dentro da minissérie E o John Fish Que é esse youtuber aqui Os inscritos dele Tavam tipo Nos comentários falando Que ele parece bastante Com o O Joe Que eu acho que era Da minissérie O protagonista da minissérie Tanto com aparência E tipo Dentro também Porque eles gostam De livro Assim entendeu Então esse cara aqui O youtuber John Fish Ele decidiu Tipo Ler todos os livros Que o Joe Da série Apresenta Assim Fala Sobre Dentro da minissérie Entendeu E esse Weathering Heights É um dos livros Que esse Joe Da minissérie Ele apresenta Dentro da minissérie Entendeu Ele falou Aqui Eu tipo Fiquei super interessado Ele falou Que tipo Era Tem o melhor vilão Da literatura Que ele já leu Até agora Então tipo Eu fiquei Mano O que que é esse vilão E o nome do vilão No caso Seria o Heathcliff E tipo Eu fiquei super interessadão E comprei esse livro E li E foi muito bom Tanto que eu usei Para um Tanto que eu fiz Uma redação Na minha aula de inglês Sobre aquele livro E tipo Eu acho que eu ganhei Nota máxima Que é o A W A O dois A E tipo É sério Se você não conhece ele Vai dar uma olhada Conteúdo de qualidade Cara super gente boa E Se você gosta de livro Procura os vídeos dele de livro Você assiste mano E você sente que tipo Como se você estivesse Ficando inteligente Só de assistir o cara Entendeu Sabe aquele Ele tipo É de Harvard E gosta de livro Fica falando de livro E ele fala de um jeito Que tipo Parece que o livro É legal Entendeu De verdade Então Se você Assim Então eu tipo Recomendo de verdade Vocês assistirem Eu vou fazer o Katazuke Que em japonês Seria arrumar Aqui a bagunça Da minha comida Pra eu poder editar Mano Eu vou aproveitar Que eu tô falando Pra caramba Aqui E Tentar me abrir Um pouquinho com vocês Que eu acho que tipo Faz muito tempo Que eu não faço isso É Tipo Conversar Sobre o que que tá acontecendo Na minha vida agora E Mano Eu tava assistindo Esses dias Uns vídeos Antigos Meus E Sabe Eu entrei Meio que em choque Porque eu consegui ver Muita diferença Dentro de um ano Assim Minha Sabe Diferença minha Tipo Tanto na aparência Eu pintei meu cabelo Tô com várias tatuagens Mirce no nariz E tudo Mas tipo Dentro mesmo Entendeu Na personalidade Entendeu Antes Eu era tipo Super focado Entendeu Eu era aquele menino Que chegava em casa E Já ia direto Fazer Assim Eu sentava Eu era todo empolgado Não Hoje eu vou chegar em casa Eu vou fazer isso Eu vou editar Eu vou gravar vídeo Aí depois eu vou ler um livro E Tipo Não mexer no meu celular E estudar E dormir direto Dormir 10 horas da noite Entendeu E eu conseguia fazer isso Isso que era tipo Doido Que eu penso agora E tipo Eu realmente Fazia isso Entendeu E tipo Era uma coisa normal Pra mim Só que agora Eu não sei o que aconteceu comigo Que é tudo tão difícil Assim De tipo Tentar Assim Conseguir motivação Entendeu Pra fazer as coisas Por exemplo Assim Pra faculdade mesmo Assim Estudar Pra faculdade Tipo Eu não quero Eu não tenho Uma Eu não tenho Uma profissão Assim Meu sonho Essa profissão Então tipo Depois que eu sair da faculdade Eu tô pensando em Brasil Enquanto os meus amigos da faculdade Eles vão tipo Entrar em um Uma companhia Pra trabalhar Entendeu Então Meio que Eu Assim Dentro de mim Tem aquele pensamento Sabe É Pra que que eu vou Pra que que Então pra que que eu vou Tipo Sabe Mandar hardcore Entendeu Toda a minha energia É Eu posso Ficar assistindo filme E tipo Um dia antes Fazer a lição de casa Assim Correndo Sabe Não tô conseguindo Dar o meu melhor De mim agora E Eu não sei O porquê disso Mano Eu não sei se é uma fase Eu não sei se é alguma coisa Que eu vou conseguir voltar Assim Eu não sei se é alguma coisa Que eu vou tipo Conseguir Recuperar Aquela minha motivação Toda que eu tinha antes Mas É isso A vida continua Dentro de mim Eu sei que aquilo Era uma coisa ótima Porque eu conseguia Colocar assim Muito mais trabalho Conseguir ser Muito melhor Assim Dentro do youtube Também Dentro da faculdade Dentro de tudo No trabalho também Então Eu tô Pouquinho a pouquinho Assim Forçar A fazer as coisas Entendeu Forçar A editar Forçar A estudar Forçar A fazer lição de casa Forçar A lavar A louça Entendeu Levantar da cama Entendeu Eu não sei o que que tá acontecendo Comigo E Mas eu acredito Que tipo Não é só eu Entendeu Eu acho que vocês já Eu acho que Algum de vocês Estão passando Pela mesma coisa Entendeu Então se você consegue Tipo Sabe Entendeu O que que eu tô falando Aí Deixa nos comentários Assim Que eu vou ler E pra eu não me sentir Sozinho Na parada Entendeu O que que eu tô falando Então tá Enquanto eu tava falando Eu arrumei a minha comida Pra não ficar fedendo Na toa aqui Que é aquele feijão Podre Eu vou fazer um suquinho Na verdade um café Que eu comprei Pra eu fazer Eu tô tomando café Meu dente tá ficando Todo amarelo E eu vou fazer esse cafezinho E ir direto pra Editar Mano Porque Porque nós Acabou Senão está tentando Virar hardcore De novo Entendeu Só pra mostrar Rapidinho também Ah que Ela tá tipo Morando aqui em casa Já praticamente E ela Eu dei um buquê De 100 rosas Pra ela Custou Nem vou falar Aí pra não jogar fora Ela colocou as rosas Assim pra baixo Pra secar E ficar bonitinho Eu não sei o que Que ela vai fazer com isso E também ela fez Esse muralzinho aqui E Sabe Minha casa tá ficando bonitinha Isso que eu nem vou mostrar Lá em cima Pra vocês Não tem um treco Como que tá De tanta roupa que ela tem Ah falando em roupa Metade do closet É dela Agora Isso aqui tudo É dela Isso aqui é meu Entendeu Até esse negócio Ela tomou pra colocar Os negócios da faculdade dela Bolsa dela Mano Eu tô perdendo meu lugar Na minha própria casa E E Eu não sei Eu não sei se vocês sabem Mas Pras pessoas Isso aqui é um anúncio Pras pessoas que moram no Japão Entendeu É Se você mora no Japão A partir do Acho que o mês 3 Acho que a partir do mês 3 Ou mês 4 Vai aumentar 30% Da conta de luz Aqui do Japão Tá bom Eu não sei se era só em Tóquio Ou Em todo o Japão Mas tipo Vai aumentar Então mano Cuidado com o ar-condicionar Você não fica atorando não Porque senão vai vir Tipo Conta de milhões Aí pra você Tá bom Anúncio pros meus amigos Aqui que moram no Japão Tá bom Falou pra vocês Agora são 5 horas da tarde Dá pra ver minha namorada Bonita ali Peraí Peraí Ali Ela linda Eu vou começar A continuar A editar aqui Esse vídeo E o motivo Porque demora tanto Pra editar esse vídeo É porque Ela fala tudo em japonês A gente só conversa em japonês Nesse vídeo Então eu tenho que colocar Legenda em tudo Entendeu Vamos ao trabalho Non-stop Let's go Então tá Eu já tô editando Já faz um tempinho Agora são 6 e 49 E dá pra Se eu colocar aqui No final cut Aqui Se eu colocar aqui Dá pra ver melhor Nosso progresso Essa linha azul É o vídeo Eu já terminei de cortar tudo E o roxo aqui São as imagens E a legenda Então ainda falta tudo isso Pra eu colocar Legenda e imagem E eu quero continuar Pra terminar logo Só que a águia já tá voltando A aula dela Termina 7 horas da noite Então falta 10 minutos Pra acabar a aula E ela vai voltar de trem E ela vai chegar com fome E eu já quero deixar A janta pronta Porque tipo Ela estudou o dia inteiro Ficou fora de casa O dia inteiro E eu tô aqui em casa Então eu vou fazer a janta E ela pediu Pra eu fazer estrogonofe E o que eu acho Da hora Porque tipo Eu tô gravando um vídeo Vai ser da hora Pegar a reação dela Tipo comendo estrogonofe Entendeu Então vai ser um vídeo De culinária Hoje também E eu preciso Eu acho que eu tenho As coisas aqui O ketchup E tudo pra fazer as coisas Eu só preciso de creme de leite E a carne Que na verdade É o frango Que a gente vai fazer Com o frango hoje Porque o frango é mais barato Tá bom Então é isso Vamos lá no mercado E agora Eu acho que eu só vou conseguir editar Depois que a gente Terminar de comer Eu vou fazer a janta A gente vai comer Ela vai tomar banho Quando ela estiver no banho e tal Aí eu dou uma editadinha Ela vai ter que fazer as coisas Da faculdade também Da escola dela Pra tipo Preparar pro dia seguinte A lição de casa e tudo Então eu vou usar esse tempinho Pra terminar de editar esse vídeo E amanhã Eu trabalho Na minha agência de modelo E eu também tenho que fazer hoje Os negócios do meu curso Então Eu tenho muita coisa pra fazer ainda Terminar de postar Editar e postar esse vídeo E também fazer um negócio Do meu curso Então a gente tem que correr Terminar de fazer as coisas Rápido hoje 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí É É isso aí? Todos os outros. Todos os outros. Ayrã também não tem nada. Ayrã também não tem nada. Não tem nada. Ayrã também tem comida. É isso aí? É, antes que eu já estava tudo bem. É, é isso aí? É isso aí. Ayrã também tem esse filme. Ayrã também tem um... Eu amo! Eu amo! Eu amo! Vamos lá!